Jesus Salta-me, Senhor E me conhece E planta o meu coração Consuma-me conforme a Tua palavra E ache em mim até que em mim Se ache só de me enganar Usa-me, Senhor Usa-me Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor E me conhece E planta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me E me conhece E se ache só de Em também Usa-me, Senhor Levante a tua mãe a glória de sua amizade Amor, caralho, querida, eu te amo Onde estou, que será, só no vivo Onde é sempre como Fecha-me, acerto, amém Quero ser o céu Onde é sempre como Porém, 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 porém Esta é a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Ergata-me Transforma-me Receba-me E usa-me Sonda-me Ergata-me Transforma-me Ergata-me É assim que Deus te abençoe. Só que Deus te abençoe. Só que Deus te abençoe. É assim que Deus te abençoe. É assim que Deus te abençoe. Como um farol que brilha com o fogo. Fonte sobre as águas. Não abrigo no deserto e fogo. Veja que nasceu ao meu. Quero ser os águas. Ele é o que te agrade. Não abrigo no deserto e fogo. É assim que Deus te abençoe. Senhor, busca-me. Transforma-me. 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 Enche-me. E usa-me. Senhor. E usa-me. Senhor.